Veja o que vai acontecer no segundo capítulo da novela Sortilégio, que será exibido dia 25 de abril, terça-feira, hoje pelo SBT. Raquel é apresentada a Maria José por vitória. Após o casamento com Maria José, Bruno mente sobre problemas de trabalho e volta sozinho para sua cidade com a intenção de eliminar Alex. Maria José, ingênua e idealista, aguarda ansiosamente pela volta do marido. Bruno discute com Eric sobre como causar o acidente que levará à morte de Alex. Alex tem seu carro sabotado, perde o controle e cai em um precipício onde o carro explode. Uma mulher que testemunha o acidente informa a polícia. Gregório comenta com Eric que havia outra pessoa no carro com Alex, mas ele nega a presença de qualquer acompanhante. Bruno é informado do acidente da suposta morte de Alex. Fernando avisa a Bruno que fará um teste de DNA para confirmar se o corpo é de fato de Alex. Bruno diz a mãe e a irmã que Alessandro morreu e encontra no escritório um bilhete de avião e um registro civil com o nome da esposa Maria José, entregando a Vitória o número registrado no celular de Alex. Vitória entra em contato com Maria José e avisa sobre a morte de Alex, pedindo que ela compareça ao funeral. Quando Maria José chega à mansão dos Lombardo e encontra Vitória, Maria diz que deve haver uma confusão, pois Alessandro nunca mencionou ter uma madrasta, muito menos ser rico. Vitória apresenta a Maria José a Raquel e ela demonstra claramente sua aversão por ela. E para ficar por dentro das próximas emoções da novela Sortilégio, se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. E para ficar por dentro das próximas emoções da novela Sortilégio, se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações.